De uma terra sem fronteiras ao surgimento de uma nação. Isso é guerra santa. Chegou a Muralha. Quatro DVDs que contam a saga dos verdadeiros desbravadores do Brasil. Uma das minisséries de maior sucesso da TV brasileira. Você não pode perder. Eu atravessei o mar para casar-me com vós, não sei. E nesse propósito eu vou até o fim. E nesse propósito eu vou até o fim. E nesse propósito eu vou até o fim.